O Zé, cara, você está mandando aquela ordem aqui, né? Eu vou morar aqui, né? Eu vou morar aqui agora. Que hora? Não, mas eu vou morar aqui agora. Acabou o outro lado da Cajil. Acabou. Ah, velho, velho. Acabou o outro lado da Cajil, porra. Vai que desce ali. Tá. Essa foda é fácil. Você vai sair, rapaz? Você vai ir aí agora, né? Não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não. Pode ir agora. Tá. Tá. Vai correr, hein? Quando eu rei, eu não bordo. Eu escutei. Eita, vendo o bichinho, rapaz? Cuidado. Não, não foi só eu que escutei, não. Foi só eu. Escutou o quê? Não, na hora que eu falei, eu chamei você. Não, eu perguntei a você da mulher. A mulher que eu tô falando. Mas não falou a mulher no telefone? Não, ela nem respondeu ainda. Não, você não tava nem aqui. Eu vim aqui e escutei. Aí ele pegou e falou quem é que tá aí. Quem é que tá aí. Não ouvi não, rapaz? O que é que tá aqui, não foi? Oi, rapaz? E agora a mulher? O banheiro? É, com estrela. Moço. Tá ali pra trás, macho. Lecone. Fultou, não? Olha, erra. Não dá pra ligar o atraião, meu? Já fui ver lá. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. Tô esquisito, não é? Nossa, tá assombrado, né? Ó. Ele, rapaz? Chamou, não. Tá chamando, meu? Olha o que a gente ama. E os credos, meu Deus. O que é que a gente tá jogando aí, pô? Tem banheiro aí? Você fala que tem banheiro aí? Eu escutei também, cara. Tem banheiro aí? Tem banheiro aí? Eu escutei também, ó. Ó. Escutou. Eu escutei também. Escutou. Mas tá dizendo o que, mocho? Hã? Tá dizendo o que? Isso é moço, moço. Tem alguém aí? É louco. Ah, pois só você que tá escutando. Eu te falando. Escutou também, pô. Escutou. Tá esquisito, moço? Moço, antes de chegar aqui, eu escutei. Foi bem rio. Senhor! Escutou de novo? A mosca. Rapaz. É uma voz bem delicada, viu? Caralho. Eu vou a mosca, mano. Pra cá que a internet só pega aqui, mano. Portaria. É. Sim, a portaria, né? Deu certo aqui, hein. Vai lá, peraí. Tá comendo, não. 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 Vou lá, azul. Vou saber do meu aqui agora. Olha. Vai entrar esse azul aí. Vai, vai, vai. Chegou agora? Chegou agora? É. O dia é agora, mano. Ih, agora é que o bicho. É uma mosca, macho. E a bicha tá aguda, viu? Engasgou aqui. Tá comendo, tá comendo. Senhor, tem alguém aí? Não, peraí, não. Ficiaram bem de mago aí, não é isso. Te juro, por a fé de Deus, que eu escutei. Mas cinco vezes. Cinco vezes aqui, ó. É rico dentro. Daqui, como se fosse lá, é de trás. Tem mulher, não. Tem mulher, não. Tem mulher, não. Tem mulher e tudo. Tem mulher aí? É a primeira vez, não. É a primeira vez. Já acabei de anoitado aqui. Eu tenho atenção há mais de dois anos, já. E nunca aconteceu isso, não? Nunca tinha visto isso. É, legal. Pé a voz chamando, mano. Ô, se tem alguém aí. A voz bem delicada. Você tá me escutando, tô me escutando, tô me escutando, tô me escutando, tô me escutando. Eu escutei, tô me escutando, 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 tô te escutando, tô's me escutando, tô. Eu escutei com a ordem, não chegue ninguém. Então, o rapaz, aqui, ó. Tava aqui, certo? Ó. Tem banheiro ali, hein? Tem banheiro aqui de lá. O banheiro disse que a menina é na costa. Tá, mano, morra. Isso que é gorda, não. É legal. É legal. É legal. Você vai chamar? Aqui, moço. Escutou? 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 É doido, rapaz. É doido, rapaz. É, não. Só chama o moço. É moço. Eu sou o moço que é, ó. Não arrumei a moto, não, macho. A voz que está chamando você estava assim... Como é o... Moço! Senhor! Senhor! Toda vez que ele chega perto de mim. Toda vez que ele chega perto de mim. Que alma! Aí, esse bicho ali... Vem fazer o que comigo aqui. Eu falei, esse bicho é do cabelo. Toda vez que ele chega perto de mim. Chama, gente! Mais um, parceira do peixe! Adoro!